Longe da televisão sem novos convites, a partir desta época Leila Lopes começou a se dedicar a outros trabalhos e também ao teatro, meio onde fez dezenas de espetáculos. Em 2008, começou a fazer filmes adultos, estreando com a produção Pecados e Tentações. Em 2009, ela passou por problemas de saúde, tendo que ser internada, passando por uma cirurgia para a retirada do útero, em razão de uma endometriose fora da cavidade uterina. Apesar de ganhar muito dinheiro com filmes adultos, Leila ficou muito desanimada por não ser chamada para atuar em novelas na televisão. Infelizmente, ela foi encontrada morta em seu apartamento no Morumbi, no dia 3 de dezembro de 2009. Foi confirmado que Leila tirou sua própria vida, usando veneno para ratos, e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada. Antes de partir, Leila Lopes escreveu uma carta de despedida, expressando que o que fez não considerava como mas sim uma partida para junto de Deus.